Estou indo pro sul Mandei meu olhar afora esse mar E te vi no cais Sem dizer adeus, sem encenar A minha cena, sem encenar A minha cena Sou estrela e luar Ao norte do amor E sem medo de errar Vento, ventania Rasga velas mais Minha proa beija Essa onda livre Que me fez crescer Me enxergar em vez Que a mar é lindu Uh, 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 uh Vento, ventania, rasga velas, mar Minha proa beija Essa onda livre Que me fez crescer Me enxergar e ver que o mar é lindo Estou indo pro sul Seguindo o sol na manhã Estou indo pro sul Já viajei, velejei O azul do céu é tão especial Fim de madrugada pra sentir na manhã Um saboroso cheiro de hortelã Em alta velocidade nessa estrada O acelo amigo da brisa cortesão Me faz frear Lembrei agora de um sonho tão lindo Minhas mãos carinham teus seios de maçã Gávia, um beijo de cinema Que língua, felina Seu corpo é uma delícia Vem, me faz amor Me faz aquele olhar Todo cheio de malícia Eu sou seu menino, mina Me come Só quero acordar na pedra bonita E ver o arco-íris nascer na manhã Gávia, um beijo de cinema Que língua, felina Seu corpo é uma delícia Vem, me faz amor Me faz aquele olhar Todo cheio de malícia Eu sou seu menino, mina Me come Só quero acordar na pedra bonita E ver o arco-íris nascer na manhã Na manhã, com menina E ver o arco-íris nascer na manhã Finalmente consegui Me desligar De você Finalmente consegui Me libertar Desse amor Que foi tão bom Enquanto durou Muito te dei Também recebi Mas agora Tudo mudou Esse amor Esse amor Dançou Por aí Resolvi Seguir E então Fui viajar Em meu exilio De coração Numa ilha Céu sem estrelas Um pouco perdido Um pouco perdido Vou me achar Coração Coração pesa Pele De um pouco perdido Meus caminhos de voltar E então Fui viajar Em meu exilio Em meu exilio Em meu exilio De coração Numa ilha Numa ilha Céu sem estrelas Tchau Um pouco perdido Um pouco perdido Um pouco perdido Vou me achar Coração pesa Pele e morena Saúde Despaço, oh, oh, oh Meus caminhos de vontade Brilho do sol Eu vou na manhã Em busca de mim Vem vendo assim Sou pra você Esse sol, esse mar Sou o teu chão Me desperta, vem viver Olhe pra mim Me beija aqui Quero deitar Na luz do meu ar Fiz a canção Olhei pelo chão Brilho do sol Eu vou na manhã Em busca de mim Vivendo assim Sou pra você Espere por mim Espere por mim O sol está por vir Brilha meu sol Que vem amanhã Vestida de setim Me abraço assim Não vejo feliz Na luz Da manhã Da manhã Da manhã Sabe, eu já estou cansado dessa sua história Que você me ama Me acompanha, apoia E faz sempre tudo pra me ver feliz Sabe, tudo é tão bonito Tudo é tão incerto Eu que busquei tanto um horizonte aberto Volto-me a você que nada faz ou diz Pra sufocar Pra sufocar Não me aperte o corpo tanto Não ofusque todo o canto De quem quer unir-se a mim Pra me ajudar Pra me ajudar Descobri que há coisas novas Hoje eu quero a boa nova O nosso caso chega ao fim Diz aí Corta essa arra De querer me mudar Entre você e o meu samba Com o meu samba eu vou ficar Corta essa arra De querer me mudar Entre você e o meu samba Com o meu samba eu vou ficar Suavidade Sabe, eu já estou cansado dessa sua história Que você me ama Me acompanha, apoia E faz sempre tudo pra me ver feliz Sabe, tudo é tão bonito Tudo é tão incerto Eu que busquei tanto um horizonte aberto Volto-me a você que nada faz ou diz Pra sufocar Pra sufocar Não me aperte o corpo tanto Não ofusque todo o canto De quem quer unir-se a mim Pra me ajudar Pra me ajudar Descobri que há coisas novas Hoje eu quero a boa nova O nosso caso chega ao fim Diz aí Corta essa arra De querer me mudar Entre você e o meu samba Com o meu samba eu vou ficar Corta essa arra De querer me mudar Entre você e o meu samba Com o meu samba eu vou ficar Corta essa arra De querer me mudar Entre você e o meu samba Com o meu samba eu vou ficar Corta essa arra Tão pequena e tão grande Tão moderna e tão pura Tão bonita Tão perdida Tão segura Tão negriça e tão brancura Esquisita Você é um som africano Você é calor goiabano Vai e vem do mar Seu jipano Você é brisa Você é vento batendo Lá na praia do calhau São Luís do Maranhão Você é pimenta Que abre cachaça Que abre cachaça Manteiga de garrafa Carne seca e pão Pois é Pois é Pois é Eu só sei dizer Que o amor é lindo Pois é Pois é Pois é Eu só sei dizer Que o amor é lindo Que o amor é lindo Que o amor é lindo Que é lindo Que o amor é lindo Pois é, pois é, eu só sei dizer Que o amor é lindo, pois é, pois é, pois é Eu só sei dizer que o amor é lindo Eu só sei dizer que o amor é lindo Eu só sei dizer que o amor é lindo Que o amor é lindo Que o amor é lindo Eu só sei dizer que o amor é lindo Amanhã o meu navio já partiu Se eu ver alguma estrela, escrevo Você é tão bonita ao natural Cansei das mentiras maquiadas Amigos de beber não tão com nada Sorrir por sorrir não tem sentido A cada passo tô passando o que não devia Estou com mais de trinta sempre começando Será que de repente a gente podia Sentar simplesmente Papo coração Será que de repente a gente podia Sentar simplesmente Estou com mais de trinta sempre Estou com mais de trinta sempre Estou com mais de trinta sempre Amigos de beber não tão com nada Amigos de beber não tão com nada Sorrir por sorrir não tem sentido A cada passo A cada passo tô passando o que não devia Estou com mais de trinta sempre começando Será que de repente a gente podia Sentar simplesmente Papo coração Papo coração Será que de repente a gente podia Sentar simplesmente Papo coração Será que de repente a gente podia Sentar simplesmente Papo coração Papo coração Será que de repente a gente podia Sentar simplesmente Sentar simplesmente Papo coração Existe Tua Música Aquão Privada Tchau, tchau. 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 Pula com uma perna só Eu sou seu moleque de breque no pé É, é, eu sou seu moleque de breque Olha esse som Eu te queria, eu te queria para mim Pois é, só se crer Bem que o urubuzão te avisou É isso aí, compadre, marquei, dancei, não foi legal Tomara tua negra, né, irmão Vou fazer o que, né, ó Falou tudo, malandragem Eu te quero, né, ó Nos dias de chuva, filha Meu coração parou pra pensar No teu silencioso mistério Nas noites de solidão e abandono A cada desejo e medo da lágrima Correndo da íris, cor de água marinha A vontade de se dar por inteira Viver o dito da pele Alisar o teu corpo cansado Te dar um beijo com força Te mostrar o mundo mágico Em movimentos rápidos Desmanchar teus cabelos Fitar teus traços e acordar de manhã Com os braços envolvendo o teu corpo Um gesto de prazer Um gesto de prazer Enquanto a chuva corre na vidraça do quarto Enquanto a chuva corre na vidraça do quarto Nos dias de chuva, filha Meu coração parou pra pensar No teu silencioso mistério Nas noites de solidão e abandono A cada desejo e medo da lágrima Correndo da íris, cor de água marinha Correndo da íris, cor de água marinha A vontade de se dar por inteira Viver o dito da pele Alisar o teu corpo cansado Te dar um beijo com força Te mostrar o mundo mágico Em movimentos rápidos Desmanchar teus cabelos Fitar teus traços e acordar de manhã Com os braços envolvendo o teu corpo Um gesto de prazer Enquanto a chuva corre na vidraça do quarto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL